Alguma de vocês, por acaso, já fez algum procedimento estético que deu M, assim, que você falou, hum, pra que que eu fiz, arrependi, e se aconteceu, assim, isso foi reversível ou não, você se lembra de alguma coisa que deu um trauminha, tipo um laser que queimou muito, você falou, ai caramba, pra que que eu fiz isso? Eu adoro o laser que queima, eu não tenho problema nenhum, eu chego lá no consultório, não sei, eu falo, queima, vai, vasca, pega a pensada, sentiu a dor, é, mas odeia dor, né, já foi a dor, agora, é, gente, você ficar mais velha é isso, né, vai tolerando, no pain, no gain, depois do parto, então, nenhuma dor é dor, Mas eu acho que, eu já, eu já, nessa fase bem novinha, por exemplo, é, teve uma fase que tava bem na época, nem lembro, masoterapia, 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 que é a aplicação Que tava, negócio, gordura localizada, tipo, eu fiz uma sessão, consegui chegar na metade, tanta dor que eu senti, e realmente abortei a história por ali, então, acho que é uma coisa que eu me arrependo, mas também é engraçado, né, porque se eu tô falando de quase 20 anos atrás, né, e Como a medicina e como a estética melhorou, né, e hoje em dia tá muito mais a nosso favor, é, e ajudando a gente a fazer os procedimentos, né, eu acho que esse foi o que eu me arrependi, teve uma época com uns 20 anos que eu encanei com as minhas pintinhas no, no braço, bem louca Sabe essas pintinhas de sol? Sardinha, sardinha de sol, essas, encanei com elas e aí resolvi fazer um laser pra tentar diminuir, imagina, porque com várias marcas, assim, da, da, Da ponteira do laser, tinha que ficar usando manga comprida, e não adiantou de nada, então, outra coisa que eu me arrependo, e, acho que depois disso eu entendi que, sei lá, as coisas são, são mais devagar, assim É, e eu acho que tem que ter uma conversa bem legal, assim, com o médico, pra aliar a expectativa, né, saber o que você espera daquele procedimento, e de que forma você vai alcançar isso, por exemplo, esse laser pras pintinhas, às vezes precisaria de mais de uma sessão Eu fiz várias sessões, fiz várias, só que era o inferno, tinha que ficar com a manga comprida, porque eu não podia pegar sol, não pode tomar sol, nem antes, nem depois, não tem isso Antigo que ficava marcado aquela, aqueles quadradinhos, né, agora, por exemplo, o que o Thales fez muito bem, que eu não me arrependo nem, me arrependo de ter feito antes, foi tatuagem Ah, o laser pra remover a tatuagem O laser pra remover a tatuagem, a gente foi lá, inclusive, eu nem terminei de fazer todos, mas o efeito já foi maravilhoso, porque começou a pandemia Sim, verdade, a gente passou, mas também já tava apagadinha Eu tirei uma aqui, eu tirei uma aqui na lateral, uma do pé, que praticamente não tem nada, e que funcionou, assim, muito, muito bem É, maravilhoso E você, Sandra, já teve alguma coisa, um botox que ficou com a sobrancelha muito arqueada? É, eu acho que no passado, eu acho que já aconteceu isso, eu já vi foto minha, que eu acho estranho, pelo menos, meio malévola, sabe? Mas na época... A sobrancelha é muito alta Muito alta, feio, né? É, eu gosto também, mais natural, né? Com certeza É maravilhoso Arquear um pouquinho é bom Eu acho que dá aquele descanso, né? Botox é pra você ficar com uma cara de, nossa, eu dormi super bem, né? Sim, eu tô relaxado, tô descansado Maravilhoso, esse é botox realmente É, é conhecido como botox pela marca, botox, mas, na verdade, é uma toxina botulínica Que para os músculos, né? Da face, essa mímica facial Então, o botox tem o efeito de paralisar o músculo antes que ele forme muita ruga, né? Porque depois que a ruga já tá bem formada E aí, geralmente, você tem que usar outros produtos, tipo um ácido hialurônico, um biorremodelador Mas, assim, em algum amigo ou amiga O quê? Algum amigo seu já fez algum procedimento que você teve vontade de dar um toque? Falar, ai, não... Tipo assim, não faz isso de novo, não ficou bom Você teria coragem de falar, assim, com um amigo? Por exemplo, um amigo que botou uma boca muito grande Muito grande Mas será que não dá pra atinar um pouquinho? É, mas eu também, sei lá, acho que as pessoas, cada um... É, isso, né, assim... Tá feliz com a bocona? Tá tudo certo, mas, assim, não precisava, né? É isso que eu fico sempre na dúvida Porque eu também, como médico e que trabalho com isso Eu tenho a minha opinião, que é a minha Que eu devo guardar pra mim em muitos momentos Mas que também tem uma coisa de... De uma opinião de um profissional Que faz isso e tudo Eu sempre fico nesse limbo, né? De respeitar o que a pessoa acha bonito E que gostou E que tá se achando linda Do que eu acho, do que a sociedade acha Sim, mas eu acho que Como você pega o histórico dos seus pacientes Você tem uma linha de mais naturalidade Acho que dificilmente vai chegar um paciente pra você Pedindo pra você, né, faça uma grande harmonização facial Como a gente vê na internet Não é a sua linha As pessoas já sabem disso Então as pessoas, eu acho que te procuram Já sabendo do que se espera E qual tipo de tratamento vai ter O máximo que a gente pode falar é Eu avisei É, ou então assim Olha, procura um outro profissional Pra de repente ver Se dá uma melhoradinha de leve Então é difícil É sempre uma saia justa, né? E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri